Muito bem, Serginho, eu vou deixar você chamar o Ronaldo Coutinho, mas daqui a pouco eu volto que eu quero falar com o Maurício sobre essa virada nos preços, essa recessão, qual o entendimento que ele tem, quero participar contigo e vou falar também da matéria que nós produzimos lá em Madre de Deus de Minas. Eu vou tomar uma aguinha, volto já. Continue aí, Serginho. Até já, então, João Batista. Bom, imediatamente nós vamos fazer o contato com a Serra Catarinense, conversar com o Ronaldo Coutinho, que já está conosco. Ronaldo Coutinho, boa tarde para você, tudo bem? Tudo, boa tarde. Ronaldo, como é que fica a previsão para esses próximos dias? Rio Grande do Sul, chuvas que estavam dentro da previsão, dentro daquilo que era esperado. Nordeste, costa leste do Nordeste, também com chuvas intensas. Tudo isso dentro do planejado, praticamente, para esta época do ano? É, vai continuar, né? Com esse tempo aí, no geral, com estabilidade no Nordeste, continua, né? Bom, até podemos começar com o Nordeste, já que a situação está mais complicada por lá. Ali no primeiro mapa tem a anomalia, o segundo é a chuva. Tu vê que grande parte do Brasil, ele está com chuva, assim, bem irregular, concentrando mais nos extremos, né? Ali no Amapá, Roraima, norte do Amazonas, é onde chove mais, acima da linha do Equador. E quando tu vai para o Nordeste, tu pega ali desde a região de Natal, região Pessoa, Recife, Maceió, alguma coisinha em Aracaju, e também, né, o sul da Bahia, ali da região de Salvador. Então, nós temos aí áreas de chuva com mais intensidade. Tu vê aqui no Nordeste, está até interessante. Dentro da Alagoas, o pessoal está perdendo por excesso de chuva. Dentro da Bahia, bem na divisa, está precisando de chuva. Daqui a pouco, aquela chuva que está ali na cealba, só que do lado de Alagoas, de Sergipe, vai começar a avançar na direção da Bahia, e aí começa, talvez, a chover um pouco melhor. Mas está começando, alguma chuvinha vai ter nessa semana, nesse Nordeste da Bahia, não resolve problema para todo mundo, é chuva irregular, mas ajuda. Então, a metade de leste da Bahia tem chuva, metade de oeste e o interior do Nordeste continua com tempo seco. A cealba ali, principalmente Sergipe, e a Alagoas, a chuva é geral. Continua atrapalhando o pessoal da agricultura. Assim como o leste e o sul do Pernambuco também, e até avança dentro do sertão do Pernambuco de maneira mais irregular. A Paraíba também, o leste da Paraíba, principalmente o litoral João Pessoa, também tem chuva, sim, como o leste do Rio Grande do Norte. É a bundinha do elefante. Nas outras áreas do Nordeste, chuva irregular e pouca. E aí, no outro lado do Brasil, tudo seco. Tirando ali a região da Bolívia e Peru, onde tem alguma chuvinha, mas o miolo do país está seco. Tanto que nas anomalias, aonde é para ter chuva, está acima da média, que é o litoral do Nordeste, o norte do Nordeste, e onde não tem chuva, vai estar o quê? Numa área negativa, num lugar que não chove? Não. Então, está dentro do padrão que ia chover o quê pouco. No Amazonas, Roraima e Amapá, você até tem um pouco de chuva abaixo do normal, principalmente ali no sul da Venezuela, aquela área ali, e no Amapá, acima. Então, nós temos mais de normal abaixo da média na parte centro-norte do país. Mas o que predestaque mesmo é o litoral do Nordeste, que continua ainda preocupante pelo fato de já estar tudo encharcado. Vindo aqui para o sul, a gente tem a chuva concentrada também no extremo, o extremo sul. Então, mais ou menos da altura do paralelo, 29, 30 para baixo, é onde tem chuva nessa semana. Até avança um pouquinho ali no norte do Rio Grande do Sul, alguma coisinha na quinta-feira, final do dia à noite, ou madrugada de sexta, mas depois melhora. Em Santa Catarina é mais nuvens do que chuva, talvez alguma coisinha de nada, de sexta para sábado, no Vale do Itajaí, litoral do Paraná e sul de São Paulo, mas tudo pouquíssima chuva. Onde chove mesmo é no Rio Grande do Sul, Uruguai, e aquele pedacinho nordeste da Argentina. De Santa Catarina, Paraná para cima, tempo seco. O pessoal ali do... não sei se já tem pergunta, acho que ainda não. Já tem ali na parte do Paraná, a parte do trigo, continua seco. A chuva no Paraná deve aparecer, no Paraná e Paraguai, entre o dia 12, 13 de... entre 11 à noite, 12 ou 13 de julho. Então, vamos dizer assim, do dia 12 ao dia 16 de julho, a chuva até aparece um pouco em Santa Catarina e Paraná, e mais no Rio Grande do Sul. Tanto que a anomalia continua o quê? No nordeste da Argentina, ali entre Santa Fé, Córdoba, entre rios, Buenos Aires, província, Uruguai, centro-sul e oeste do Rio Grande do Sul, a chuva fica acima da média, principalmente por causa dessa semana. Do norte do Rio Grande do Sul para cima, abaixo da média. Então, que nem um que sempre pergunta ali, o Eliseu ali, acho que de passo fundo, para o plantio do trigo ele vai conseguir agilizar. Porque chuva, chuva mesmo, que possa atrapalhar o trabalho, vai ser ali por terça-feira, segunda-noite ou terça-feira. E aí depois, o mês de julho tem chuva bem regular. Melhor no sul do Rio Grande do Sul e nas outras áreas do sul, São Paulo, Mato do Sul, Paraguai, a chuva é bem regular. Alguma chuva também na área do trigo, na Argentina, o que é bem-vindo. E na temperatura, nós vamos continuar com esse calor. Ronaldo, inclusive você estava falando do trigo, tem uma pergunta do Luiz Alfredo Alves, ele não deixou a região, mas é triticultor no mínimo. Se as previsões se confirmarem, não teremos colheita de trigo. Ele só não deixou a região, o estado de onde ele mandou essa mensagem. Mas a situação é muito crítica para o trigo, com esse ano de século? Tem o Paraná, o Mato Grosso do Sul e São Paulo, que são áreas que estão com... Eu precisei ter assumido. São áreas que estão com chuva bem assim... Simplesmente cortou. De uma hora para a outra, cortou a chuva nessas regiões. Então, a tendência é que tenha nessas áreas, talvez, alguma chuva entre o dia 12 e 13. Bom, com relação à temperatura, o próximo mapa... No lado esquerdo é a fornalha, ou seja, nós estamos nessa primeira quinzena quente. Vai até o dia 14 de julho, temperaturas bem acima do normal. Claro que está fazendo frio durante a madrugada. Deu até geada hoje em Santa Catarina. Deu 2,6 em Campo Alegre. Deu 2,9 em Bom Jardim. Deu 3 em Borreje. Deu 3, 4 graus em Porto Amazonas. Deu geada ali nos Campos de Palma. Mas é aquele frio noturno, frio vampiro. Amanhece frio, chega o sol rapidamente, vai embora o frio. Então, nós vamos continuar mais ou menos nesse ritmo. A metade leste e sul do Paraná, boa parte de Santa Catarina e nordeste do Rio Grande do Sul, amanhece com frio. Às vezes até uma geadinha aqui e ali, sem consequência. E à tarde faz calor. Na metade sul do Rio Grande do Sul ainda não fica tão quente. Tanto é que na Argentina está até abaixo da média. E chama atenção ali o lado de Minas, Goiás, Bahia, com madrugadas frias e tardes não tão quentes. Então, está espremido. O nordeste e parte do sudeste mais frio. O sul quente, o centro-oeste quente. E a Argentina mais fria. Quando chega a segunda quinzena de julho, começa a mudar o padrão. Vem essa frente fria ali no dia 12, 13. Já vai trazer um ar frio. Se vamos ter um frio intenso ou não intenso, ainda está cedo. O que dá para indicar é que a segunda quinzena de julho vai voltando ao ritmo normal. O perigo é esse calor agora, principalmente com o setor de fruta. Então, pêssego, ameixa, variedades precoces de maçã, de uva, de pera, mirtilo. Tudo isso daí está começando a florescer. Porque já foi satisfeito as horas de frio. Para ter uma ideia, abril, maio, junho aqui em casa, eu estou com mais de 510 horas de frio. Mas, mais de 200 já está bom para a maçã. Então, essas fruteiras, a maioria é menos que isso, e unidades de frio é mais alta ainda. Então, a tendência é o quê? É o pessoal da fruticultura, a parte mais precoce, região de Palmas, região do sul do Paraná, boa parte de Santa Catarina, Serra Gaúcha, sul do Rio Grande do Sul, vão ter problemas com geada. Entre 15 de julho a 20 de agosto, pelo menos uma, duas ou três massas frias com potencial de danos vão aparecer aqui no sul. É que nem a pessoa pergunta, acabou o inverno? Eu pergunto, dia 5 de janeiro, acabou o verão? Não, né? Então, ainda temos frio pela frente. Ronaldo, só uma preocupação. Nessa época é normal que muito milho seja armazenado a céu aberto. Os principais estados produtores, Mato Grosso, o estado de Goiás, até mesmo Tocantins, Mato Grosso, a gente tem visto imagens nesse sentido. O risco é de bater uma umidade, uma chuva repentina nessa região. Corre o risco na região centro-oeste ou no Brasil central de chuva ou de alguma precipitação nos próximos dias ou não? Na segunda quinzena, pelo menos um ou dois eventos de friagem é possível. Então, até o dia 15, 17 de julho, dificilmente. continua dando nos próximos 10 dias nada de chuva no Mato Grosso. O Mato Grosso do Sul tem chuva também, ali no dia 12, 13. Mas o Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, essa região, pelo menos para os próximos 10, 12 dias, está seco. Como tem possibilidade de entrar um frio forte aqui no sul, na segunda quinzena de julho ou começo de abril, de agosto, então nessa entrada pode trazer sim alguma friagem que traga alguma chance de chuva. Mas daí, como não é uma coisa que vem de um dia para o outro, a gente vai avisando. No momento, está tranquilo. Está certo. Mais alguma informação com relação ao Laninha? A Laninha permanece do mesmo jeito? Alguma alteração nos mapas? permanece, ela vai ganhar força, vai ficar moderada, quase forte durante a primavera. Os mesmos problemas do ano passado não é igual, mas são semelhantes. Vamos ter momentos que nem agora entramos num período de estiagem, daqui a pouco vem chuva excessiva, então o pessoal vai ter problema com falta e excesso de chuva na hora errada, vai ter problema com uma primavera mais fria, geada tardia. Aqueles problemas de sempre. Irregularidade. A única defesa é variedades intermediárias, algumas variedades mais entre aspas crioula, que são mais adaptadas a esse tipo de situação, e escalonar o plantio. Mas pouca gente vai fazer. Está certo. Infelizmente, né? Você dá a dica sempre aqui, fala sobre a previsão, fala do escalonamento do plantio, mas enfim, né? Não deixa de falar, não deixa de... O pessoal está todo estruturado para uma situação A, mas nós estamos numa situação B. Então tem que adaptar. Não adianta ir contra. Ou tu acerta a data certinha do plantio e tu vai muito bem, senão tu pode perder um bocado de coisa. Quem acertar a data, não dá para dizer qual, vai se dar bem. Isso já aconteceu. Teve gente que plantou ou cedo ou tarde, esse deu bem. Uns que plantaram mais ou menos na época entraram pelo cano. Quem escolheu, teve um que nem eu falei em Ponta Grossa, escolheu uma variedade de soja de ciclo longo, colheu muito mais do que os vizinhos que não colheram quase nada. É escolha, né? Escolha, compromisso, contrato. Não tem jeito. Eu vou deixar para você fazer o convite para que todos possam te acompanhar no teu YouTube oficial, também na página do Clima Terra. Faça convite para todos que estão nos acompanhando agora. Primeiro, os likes ali, que até agora eu já estou falando like, tem que dar aqui, ó. Tem que dar os likes aqui no Tempo e Dinheiro. Já dei o meu. Tem 532 assistindo. Tem só 389, tá? Tem conta errada. Depois também participar do canal Tempo e Dinheiro, se inscrever. Depois tem o nosso canal. Já foi atualizado a previsão para julho e agosto, no Cone Sul, Brasil Central e Nordeste. Está tudo atualizado ali. Amanhã vai ter Laninha. E a gente já deu a dica que a Laninha vai até o final do ciclo 2022, 2003. Ela estava querendo acabar, mas agora já voltou de novo. Então é só se inscrever no nosso canal, tanto do Tempo e Dinheiro, quanto o canal do Clima Terra, Peter Schoy e Ronaldo Coutinho. Vamos valorizar. Aqui não tem sensacionalismo. De vez em quando eu quero torcer um pouquinho o pescoço do João ali com os títulos que ele dá. Mas tudo bem. É a veia de jornalista dele. É isso aí. E essa Laninha é muito temperamental também e não deixa por menos, não é, João Batista? Essa vai incomodar a gente ainda há mais um tempinho. Mais uma safra, pelo menos. É isso aí. Abraço, Ronaldo. Até amanhã. Até lá. Os produtores têm muito respeito pelo Ronaldo. Exatamente, João Batista. Sem dúvida nenhuma. O respeito total por ele e pelo trabalho que ele desenvolve aqui conosco, com o Tempo e Dinheiro, e há muito tempo também fazendo essas previsões para o Brasil afora. Um abraço, Ronaldo. Até amanhã. Até amanhã, Ronaldo. Vamos em frente.